Olá amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é vídeo de recebidos de três parceiros aqui do blog e do canal então eu recebi três caixinhas agora no comecinho de fevereiro e eu vim mostrar para vocês, tá? Inclusive uma é de maquiagem, então ainda tem cupom de desconto se vocês quiserem adquirir as maquiagens, vocês ainda ganham 5% de desconto Então eu vou começar, aqui ó, as três caixas estão aqui, uma, duas, duas, três Eu vou começar pelos produtinhos de cabelo e vou deixar a maquiagem para o finalzinho, tá? E vamos lá, vou botar aqui, espero que não atrapalhe Vamos lá, eu recebi da loja Inoar, desculpa gente que atreveu aí Inoar, nessa caixona aqui, ó, Inoar Recebi dois sprays, ó, dois sprays fixador de maquiagem rico em óleo de argã da Inoar Profissional É, eu sempre fui doida para testar um fixador de maquiagem e o telefone tá assubiando Eu esqueci de botar no modo silencioso, isso acontece, perdoe-me É, deixa eu botar aqui Só eu mesmo, né gente, não vou cortar não, vou deixar Então eu recebi esses dois sprays da Inoar, com os médicos profissional Eu sempre fui doida para testar, né, o spray fixador de maquiagem Então eu recebi dois Se vocês quiserem que eu faça um sorteio, eu sorteio um e fico com um Deixa aqui nos comentários se vocês querem sorteio, que eu faço esse, que eu acho que é demais para mim, sabe Então, eu recebi esses dois, eu amei, obrigado Inoar Gente, eu vou deixar o link da Inoar aqui embaixo, se vocês quiserem adquirir ou conhecer os produtos Vocês podem clicar que vai estar aqui embaixo, tá bom E no blog também, eu vou deixar tudo detalhado lá no blog para vocês, tá Ah, deixa eu botar esse aqui E agora eu recebi também mais um de cabelo, que foi da Loquenze Vocês já conhecem a Loquenze, que eu já falei da Loquenze aqui no canal Esse da Loquenze, ela me pediu para escolher o produto que eu quisesse resenhar para vocês Vai ter resenha de fotos de antes e depois do blog, tudinho direitinho, tá Agora eu estou mostrando mesmo os produtos para vocês Eu recebi desamarelador, eu estava doida para testar essa linha da Loquenze, porque a linha dele é muito boa Ó, veio com um power miracle, 3 minutos, hidratação instantânea, super prata Ele é roxinho 200 ml Efeito platinado e brilho intenso para cabelos descoloridos ou com médias Violete, creatina e vitamina E Doura para testar, gente, que eu estou Vem com um shampoo desamarelador Vem todo embaladinho, ó, vocês estão vendo? O plástico todo embaladinho Shampoo desamarelador Eu super indico os produtos da Loquenze Além de ser ótimos, eles são super profissionais e vem tudo embaladinho É um capricho que eles têm E agora a máscara Que vem, que é também máscara desamareladora silver Ó Então ele é composto por 3 produtos Shampoo Máscara de hidratação Máscara desamareladora E esse Power Miracle Hidratação Instantânea Então, com certeza vai ter resenha antes e depois em vídeo e no blog Também para vocês poderem ver o resultado desse produtinho aqui Se vocês também quiserem adquirir, vai estar o link aqui embaixo e lá no blog Então é só vocês irem lá para vocês conferirem, tá bom? Ah, deixa eu botar aqui dentro E agora as maquiagens Eu sou muito feliz de ter recebido o da Arco-Íris Cosméticos Vou pegar aqui Olha, veio aqui assim, ó O logo da Arco-Íris Arco-Íris Cosméticos Super recomendo Eu já tinha visto outros blogueiros usando os produtos Fiquei super interessada e eles me enviaram Gente, veio bastante coisinhas aqui dentro Vou mostrar um por um para vocês, tá? Vou começar mostrando Esses lenços demaquilantes, esses lenços são ótimos Esse aqui é da Oceane Femi Oceane Femi Ele remove a maquiagem, então é muito legal Eu adoro esses lenços Aí você abre aqui Aí pua Aí vem aqui e você puxa O cheirinho é ótimo Eu amei, eu adoro receber lencinho e comprar Porque ele é uma mão na roda na hora de a gente remover a maquiagem É ótimo, então super recomendo vocês terem lencinho O removidor de maquiagem na loja Arco-Íris Cosméticos tem Tá? Se você quiser adquirir É só É... Entrar no link que vai estar aqui embaixo E por... Pra ter desconto Por Blogalene Rosa E você vai ter 5% de desconto Em todos os produtos da loja Tá? Veio também esse delineador para olhos Ó Esse delineador aqui para olhos Ainda tá tudo embaladinho, gente Porque eu não abri Tá? Mas eu vou abrir aqui pra vocês poderem ver Né? Que é melhor abrir do que Ver só na mão assim Vocês não vão saber A cor Então Vou abrir aqui juntinho com vocês Porque eu ainda não abri também Olha, é finíssimo Eu adorei É preto, tá, gente? Então pra fazer aquele delineador de gatinho Ele também é da Oceane Femi Ó Lápis delineador Também vocês encontram na loja Arco-íris cosméticos E também Só botar o cupom Blogalene Rosa Que você vai ter 5% de desconto Olha que coisa legal E as coisas lá são super em conta Veio essas duas paletinhas aqui, ó Com sombras É que eu não vou falar pra vocês verem direito Mas tem tipo Preto com Marrom com Com bege Azul com preto Rosa Então eu amei Essas paletinhas Aí veio também Pó compacto Blanche Eu adorei E vocês também encontram lá, tá, gente? Agora veio Uma base líquida Efeito mate Da Vult Cosméticos Eu tava doida pra testar essa base da Vult Ela é na rosa 2 Tomara que seja o meu tom Tá Eu não sei se eu faço vídeo Se vocês quiserem Também deixa aqui Ou se eu só faço resenha no blog Mas eu vou ver o que eu faço Essa base da Vult Aqui já vi outras blogueiras Falando sobre ela E gostaram bastante Então tomara que eu goste também Também vocês encontram Na Arco-íris Cosméticos Veio também da Vult Um delineador em gel, ó Veio aqui assim Nessa caixinha O delineador em gel Deixa eu pegar aqui, ó Ele é assim, ó Ó E ele é na cor marrom Se eu não me engano E aqui vem o pincelzinho, tá? Vem aqui dentro, ó Na tampinha Ele é na cor marrom Deixa eu ver se é com Com aplicador É, acho que é marrom mesmo Ah E vocês também encontram Na arco-íris Veio da Vult também Esse pó compacto na cor 7 Olha Olha Eu vou abrir aqui pra vocês poderem ver melhor Deixa eu abrir aqui, ó Gente, assim que chegou Eu já gravei pra vocês, tá? Por isso que tá tudo lacradinho Ó Esse é o pó Vem a esponjinha aqui dentro Olha que gracinha Da Vult Cosméticos Veio também Essa sombra do Da Vult Olha que linda, gente Achei super linda Vou abrir pra vocês verem também Olha que linda Linda, linda, linda Amei Não sei se tá dando pra vocês verem Ela tem uma cintilança assim Muito linda Amei Também encontram na arco-íris Cosméticos Veio Essa base líquida aqui É tipo O provador Mas de lá vocês encontram Em tamanho maior Veio É Um batom mate Que é esse que eu tô usando Da Vult A cor é a cor número Deixa eu ver Cor 4 Número 4 Veio esse Rímel Olha Eu só não sei a marca dele Mas É da Vult também É que tá bem apagadinho aqui Veio o rímel Esse batom mate Que eu amei, gente Tô apaixonada Batom mate é tudo Esse é líquido, tá? Eu vou abrir aqui Fazer, ó Pra vocês poderem ver Ó Eu amei ele Tô usando ele direto Veio também Outro batom mate líquido Que é Nude É um nude Tá vendo? Eu ainda não usei ele Mas Em breve eu vou usar em vídeo Pra vocês Não sei se tá dando pra vocês Verem aqui, ó Parece ficar lindo Na boca E veio esse gloss Esse aqui é um gloss labial Também nude E ele É um brilho, sabe? Então não tem muito É bom pra você misturar com algum batom Também veio Esses cotonetezinhos aqui, ó Remover dor de maquiagem Remove e corrija a maquiagem É ótimo, gente Porque às vezes a gente borra E você vai lá e passa assim Pra dar aquela corrigida Então eu amei Amei, amei Eu ficava usando cotonete Esses aqui Parece ser muito melhor Então Foi isso Tem também Um lápis De olho da Vult De Leandro pra olhos preto Da Vult também E é muito pigmentado Eu já tinha um batom Com um lápis da Vult E eu adorei receber outro Porque ele é bem pigmentado Eu gosto bastante E também, gente Tem Esse lenços De esmalte Pra remover esmalte Contém 25 unidades E arco-íris cosméticos Ela é uma loja física Só que ela fica em São Paulo Então Você pode super confiar De comprar seus produtinhos lá Que eles entregam Até com o preço aqui, ó Esse custou R$4,90 Então Os preços são super em conta Super acessíveis Então vale super a pena Vocês entrarem Na loja da arco-íris E adquirir Os produtos, tá? Eu vou deixar Todo Todos Os links Aqui embaixo Com cupom de desconto BlogeleneRosa E o site da arco-íris Pra vocês poderem Poderem entrar E adquirir Os seus produtos Sem preocupação Que eles entregam Muito bem entregado, tá? Aqui tem o telefone Deixo o telefone pra vocês também Tem endereço Então pode confiar Que eles são super de confiança Tá? E esses foram os produtinhos Que eles me enviaram Eu tô super feliz Eu amei receber Cada produtinho desse Cada recebido desse Tá? Obrigada também A Loquenze A Inoa E a Arco-íris Cosméticos Por Pela essa parceria Então é isso Não vou mais Prolongar esse vídeo Senão vai ficar muito longo Meu filho estava dando na porta Mas é isso, meus amores Se você não é inscrito Se inscreve no canal Pra você não perder Os próximos vídeos Que vão vir Tá? Deixa um gostei pra mim Se você gostou Deixa um comentário aqui Que é muito importante Saber a sua opinião Tá bom? Então é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau